Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Mário Sotero e hoje estou aqui nos Estados Unidos. E hoje é véspera de Natal. Dia 24 de dezembro de 2021. E hoje estou aqui com o Caio. Caio, say hi. Oi. Ele está fazendo uma lista de compras, porque a gente está indo agora no supermercado para fazer umas últimas comprinhas de Natal atrasada. A gente ainda tem que comprar uns presentes para a família dele. Comprar umas etiquetas para colocar o nome da gente, o nome da pessoa que vai receber o presente. E também hoje a gente vai fazer a nossa pequena ceia de Natal aqui em casa, só nós dois. Porque aqui nos Estados Unidos eles não comemoram o Natal no dia 24, que nem a gente no Brasil. Eles comemoram no dia 25, fazendo almoço em família. E isso a gente vai fazer amanhã na casa dos pais dele. Então hoje eu resolvi fazer uma ceia brasileira com ele. Então a gente vai comprar algumas coisinhas. Vai ser bem simples, bem básico. Mas vai ser muito legal, porque a gente vai poder curtir nós dois essa nossa primeira ceia de véspera de Natal juntos. Então eu vou ver o que eu consigo filmar para vocês lá no supermercado. Provavelmente a gente vai no Target. Mas se eu não conseguir filmar lá, quando eu chegar eu mostro o que a gente comprou e o que a gente vai fazer mais tarde. Tá certo? Um beijo e até mais tarde. Duas horas depois... Não sei se a luz vai estar boa ainda. Mas a gente comprou rapidinho. A gente não achou a batata palha, então a gente comprou esse pacote de batata. E vamos quebrar e vai virar batata palha. O que mais? Comprei já a cenoura. Ah, eu tô gostando de vocês, né? Tá aqui em cima da batata. Em cima da batata. Vai. Bebê, não me corre. Tá bom. Coloquei vocês assim, primeiro. Então a gente comprou cenoura ralada para fazer salpicão. Milho. Milho e ervilha em lata. Compramos dois de cada para o sabor. E... Maionese. Frango a gente já tem em casa. Aqui é pra gente fazer o purê de batata. Ele já vem assim. A gente só tem que botar água. E vira um purê de batata. E a gente vai fazer também brigadeiro. Mas o brigadeiro vai ser pra amanhã. Então a gente comprou leite condensado. Aqui tem leite condensado. A gente já tem chocolate de pó. E... Esses... É... Ai, gente, esqueci o nome. Esqueci o nome mesmo disso. Granulado. E essas forminhas aqui de cupcake pequenininha que a gente vai usar para fazer botar o brigadeiro dentro. Compramos arroz. Talvez branco. E fora o outro dia faltar... Uva passa. Então vai ter uva passa sim no arroz porque... Porque eu quero. Então esses são os ingredientes. Nossa ceia vai ter arroz com uva passa. Sal picão. É... Purê de batatas. E o nosso frango... Assado. Que vai ser só partes do frango. Que a gente não comprou um frango inteiro. Vai usar o frango que já tem aqui. Então eu vou mostrar pra vocês a gente fazendo. E depois nossa ceia como ficou. Espero que vocês gostem do vídeo. E se vocês não são inscritos no meu canal ainda. Por favor clique no botão de se inscrever. E já dá um like nesse vídeo que me ajuda muito. Vamos lá porque já são... What time is it now? Já são mais de 4 horas. E aqui a gente janta cedo. Então a gente já vai começar a preparar nosso jantar. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Então é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado de ceiar conosco, a gente vai ceiar agora, mas eu quis mostrar pra vocês que mesmo estando longe, mesmo estando longe da minha família, eu quis trazer a ceia de Natal Brasileira pra cá. E o Caio tá gostando bastante, né? O cheiro tá ótimo e agora a gente vai comer. Então é isso, obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever e de deixar um gostei nesse vídeo que me ajuda muito. Então, feliz Natal, feliz Natal e um próspero ano novo pra vocês, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Beijo e tchau! 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 Tchau!